Willemys Oliveira, divulgações Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até a fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor resista até a fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade Ela está com saudade Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece, seu beijo me enlouquece Mata de paixão Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra mim Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece, seu beijo me enlouquece Mata de paixão Suspenda a saideira por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece, seu beijo me enlouquece Mata de paixão Amor que foi direto ao coração Amor que foi direto ao coração Amor que foi direto ao coração Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas bombeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo É paixão É loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Eu amo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste todo Dessa triste solidão Dessa triste solidão E através do indício O 2003 Disse solidão Fale agora, eu preciso só Dessa tristeessa Fácil da noite, criança da estrela, esperança vai jubilar Tudo de plumas, meu peito que é como um leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Teu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando eu te toco, arrepio e me vejo, menino, parece que vou voar Quando teus braços me aperta, tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra que lavam as pedras novas no chão Porra entre matos e campos e afios e rios regados e ribeirão Lava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Passo da noite, criança da estrela, esperança vai jubilar Tudo de plumas, meu peito que é como um leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Teu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando eu te toco, arrepio e me vejo, menino, parece que vou voar Quando teus braços me aperta, tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra que lavam as pedras novas no chão Porra entre matos e campos e afios e rios regados e ribeirão Lava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida que me dá calor Eu só quero é o seu amor Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Tudo culpa do amor Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim E você está curtindo o Zezo, o príncipe dos teclados? O nosso contato pra todos é o 084-9405-5701 É só ligar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Hoje quem me ver é assim Pau, trapeiro e embriagado Nem sequer pode supor Que foi gente do passado Viva agora pelas ruas Durma em banco de jardim Só o encontro leve e vivo No balcão de botiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Só fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Hoje quem me ver é assim Mal, trapeiro e embriagado Nem sequer pode supor Que foi gente do passado Que foi gente do passado Esquecer meu próprio nome Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Só fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Eu vou te desnuda Com um farra pulmão O que foi gente do passado Que foi gente do passado Eu vou te desnuda Eu vou te desnuda Eu vou te desnuda Minha amiga senhorita Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, não importa Hoje já passou O que importa é saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Trás do que é seu e vem morar comigo Minha palhosa No canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Os mega senhorita Comigo 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 Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia cedrida Vem morar comigo, meia cedrida Comigo Vem morar comigo Teu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Teu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de quarta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de quarta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você Vim bolando na vida e parei em você Eu te fumo, eu te fumo, eu te fumo, eu te fumo